Fala, gurizada, vagabos aqui, manos, com mais um vídeo de Fortnite, e manos, olhem só, o vídeo de hoje é um pouco diferente, eu vou fazer uma tire list, né, na minha opinião aqui, aí das skins de collab, né, as skins de parceria que a Epic Games já lançou no jogo, né, o cara que fez essa tire list, né, fez a boa, porque ele colocou todas as skins, né, muitas delas, eu nem lembrava, né, tem muita skin de parceria, e eu coloquei, né, seis categorias diferentes, né, a categoria horrível, né, as skins horríveis, as feias, poderia ser melhor, legal, linda, e as melhores, e lembrando que eu vou levar em consideração, né, só a beleza das skins, tipo, não tem a ver com o personagem em si, né, porque como são skins de parceria, né, tem personagens, né, que existem nos filmes, em seriados, e que, tipo, eu curto, né, certo personagem, eu curto, né, quando tem algum personagem legal, só que eu vou levar em consideração só a beleza da skin, tá, não vou considerar, né, o envolvimento do personagem, né, aí que foi lançado no jogo, mas enfim, manos, eu já quero falar a respeito das gameplays, né, que muita gente tá pedindo, e manos, as gameplays vão voltar, tá, faz tempo já que eu não posto gameplay aqui no canal, mas é porque final do ano foi muito corrido pra mim, e agora começo do ano, pra quem não tá ligado, eu peguei covid, né, já faz aí praticamente duas semanas, agora, né, já tô bem melhor, então já vou, né, ter mais ânimo, né, pra gravar, tipo, nas últimas duas semanas, basicamente, eu tava postando o vídeo, né, meio maleixo, né, tava meio doente, mas eu tava postando aqui pra vocês, mas enfim, né, só um recado aí que as gameplays, sim, né, vão voltar muito em breve, tá, e olhem só, manos, então vamos começar, né, já sem enrolação, porque pode demorar bastante, já que tem muitas skins, skins, skin do Thor, poderia ser melhor, né, poderia ser melhor, vamos combinar, não ficou feia, mas, é, poderia ser melhor, acho que tá perfeito pra ele, agora, Jennifer, ah, tem muitas skins que eu não vou lembrar o nome, tá, então só vou colocar ali sem falar o nome, já que eu não vou saber, essa aqui é linda pra mim, é linda, eu posso acabar mudando também depois, né, tipo, mudar aqui, sei lá, pra baixo ou pra cima, né, vamos ver como é que vai ficar no final, o Groot, manos, o Groot, que nem eu falei, eu não vou levar em consideração o personagem, eu acho o personagem dele bem legal, mas a skin, eu acho feia, pra ser sincero, eu acho feia, poderia ser melhor? Não, porque o Groot ficou perfeito, né, porque o Games fez fielmente o personagem, o Thor, eu acho que poderia ter ficado, sim, um pouco melhor, então, né, o Groot, acho que ficava abaixo, a Tempestade, é legal, é uma skin legal, ah, esse aqui tem outro estilo dela, ele colocou também algumas variantes das skins, né, esse estilo dela eu achei um pouco mais feio, então vai no feio aqui pra mim, agora, Doutor Destino, também não curte muito, a Mística, a Mística, eu vou deixar no Melhores por enquanto, vamos ver se eu vou baixar ela ou não, Tony Stark, eu acho da hora, aqui tem os dois estilos dele, né, estilo normal e estilo do Homem de Ferro, pra ser sincero, eu prefiro o estilo dele sem armadura, então eu vou colocar esse aqui embaixo, o Wolverine, eu acho da hora, não é lindo, é legal, é legal, aqui, né, o outro estilo dele, do Logan, acho que não legal também, né, mesmo nível pra mim, aqui tem o Venom, eu, deixa eu ver, tem outro Venom aqui que ele colocou, acho que sim, né, o Venom mais atual, né, esse outro Venom eu acho mais bonito que esse aqui, então esse aqui eu vou deixar no legal e o outro Venom eu vou colocar ali, já vou aproveitar e colocar agora, né, antes que eu esqueça, o Venom aqui do, que foi lançado recentemente, achei mais legal, então, vou colocar ali em cima, bom, essa skin aqui, manos, feinha também, na minha opinião, Pantera Negra, é legal, poderia ser melhor, não, não poderia ser melhor, é legal, né, Pantera Negra é legal, não chega a ser perfeita, agora, essa aqui é a Capitã Marvel, eu acho bem bonita, hein, vai pro linda, Senhor das Estrelas, com certeza poderia ser melhor, né, a skin não é feia, mas é que foi lançado bem antigamente, né, essa aqui foi uma das primeiras skins de parceria e com certeza poderia ser melhor, Surfista Prateado, ah, será que vai, vem no legal, tipo, eu curto muito o personagem, mas, sei lá, ele é meio sem graça pra ser uma skin, tá ligado, não sei se ele encaixa no feia também, poderia ser melhor, acho que não também, né, então, tô em dúvida, tô em dúvida, eu vou colocar ele, é que tinha que ter uma categoria tipo ok ali no meio, né, mas, enfim, acho que ia se encaixar melhor pra ele, tá, eu vou colocar no legal, vou colocar no legal, não merece estar no feia, essa aqui, mano, eu acho feia, né, da força X, a skin masculina eu acho feia, horrível, não sei, vamos ver se vai ter horrível aqui, senão eu vou acabar descendo alguns, bom, essa aqui é linda, né, essa aqui é linda, se não, nossa, essa aqui é muito linda, vai nos melhores aqui, essa aqui vai no linda, essa aqui deixa nos melhores, agora, motoqueiro fantasma, esse aqui é bem da hora, esse aqui eu curto, decidi fazer, mano, a categoria aqui do ok, porque eu tava olhando o demolidor e ele também vem no ok, ele, então, sofista prateado, vão descer pra cá, na minha opinião, né, então, acho que aqui fica melhor, porque, tipo, esse poderia ser melhor, não é que a skin é ruim ou é muito boa, mas poderia ser melhor, tá ligado, então, acho que no ok, né, se encaixa melhor aqui pra esses dois personagens. Capitão América, eu acho o personagem muito insano, a skin é legal, mas não sei, acho que vai no ok pra mim, não sei, não sei, não sei, será, será, Capitão América, eu tô em dúvida, hein, tipo, a skin dele é da hora, mas não sei, olhando aqui essas outras, eu prefiro essas outras aqui, pra ser sincero, então, vou deixar ele no ok. Viúva Negra, esse estilo dela eu acho bonito, acho bonito, vai no linda aqui, esse aqui mais antigo, acho que vai no legal, tipo, muita gente prefere o antigo, mas eu prefiro essa versão nova, né, acho que ficou bem mais da hora, tipo, o rosto do personagem e também o traje bem bonito. Homem-Formiga, ok pra mim, não se encaixa no poder ser melhor. O Blade, o Blade vai no ok também, é, vai no ok também. Aqui tem o Coringa, o Coringa é da hora demais, né, o Coringa é da hora. Essa aqui também é da hora, mas não sei, não chega no nível do Coringa, vai no legal. Flash, o Flash é skin? Não sei, o Flash é um personagem que eu curto, né, mas, sei lá, a skin dele ali é muito, muito padrão, é muito parecido com a do Demolidor, inclusive, né, então, acho que eu vou deixar aqui os dois juntos. A Arlequina é da hora, essa aqui é da hora, vai no linda ou nas melhores, essa aqui eu acho muito da hora, eu vou colocar nos melhores, né, talvez depois eu baixe. O Arrow, o Arrow, vai no ok, também nada demais. A Ravena, vai no linda, curto muito a Ravena. O Aquaman, Aquaman, nossa, já vai entupir aqui no ok, no legal, né, já tô vendo. O Aquaman, vai no legal, vai no legal, eu prefiro ele do que essa aqui, então, vai ficar acima. O Arraia Negra, mano, essa aqui eu acho feia, essa aqui eu acho feia. O Batman, aqui tem os dois Batman, né, eu prefiro essa aqui, que é o clássico. Eu vou deixar no legal o Batman, não acho ele lindo também. E esse aqui eu vou deixar no ok, né, pra não ser tão desumilde com o Batman também não. Aqui é a Mulher Gato, no ok também, não é, assim, sensacional, né, o Mandaloriano, vai no ok. Agora vem os personagens do Star Wars. Eu prefiro o Stormtrooper, o clássico, né, o branquinho. Vou deixar no ok também, não é nada demais. Esse aqui eu acho feio, né, o vermelhinho. É, essa categoria aqui, no caso, vai ter pouco, né, porque vai ser só aquelas skins que eu acho que a Epic poderia ter trabalhado um pouco mais, tá ligado? Essa aqui eu acho feia também, vai no feia. Bom, a Rey, a Rey ficou legal. A Rey ficou mais legal que o Finn, né, o personagem acho que em si é mais bonito de usar, então eu vou deixar assim. Agora, Kylo Ren vai no legal também, vai no legal. Assim, não acho extraordinário nas skins do Star Wars, porque os personagens são legais, mas acho que skin linda não merece ele não. O Kratos ficou da hora, hein, o Kratos vai pro legal, curti. Eu sempre esqueço o nome desse personagem, inacreditável. Eu tinha feito um vídeo, né, reagindo aos trailers, eu sempre esqueço. Esse aqui eu também não curto muito, vai no feia. Lara Croft, Lara Croft. E agora, melhores ou linda? Melhores ou linda? Eu vou deixar no melhores, eu vou deixar no melhores. Tô exagerando? Talvez. Tá, não, vou deixar no linda, vou deixar no linda. Essas aqui são mais bonitas que ela. Aqui tem, né, Street Fighter. A Shang-Li, mano, a Shang-Li merece tá nos melhores. A Shang-Li é muito da hora. Agora, o Ryu. É lindo o Ryu? É, ficou estranho nessa colocação. Mas, acho que sim, mano. A skin do Ryu ficou muito da hora, ficou muito da hora. O personagem é da hora. Aqui tem o do Borderlands, que eu acho legal também, não vou mentir. O resto dos itens nós estamos tri, mas a skin eu acho legal. Travis Scott. Vai, vai pro linda aqui. Eu não acho também melhores, né, muita gente acha que colocaria no topo, mas eu não coloco não, pra ser sincero. O Astrojack, também acho da hora, vai pro legal. Marshmallow. Vai pro legal pra mim. Não chega a ser lindo, será? Será que chega a ser lindo? Deixa eu ver. Deixa eu avaliar os que tem aqui no linda. Deixa eu ver se coloca o Marshmallow. Hum, é, o Marshmallow é da hora, né? Não tem como, não tem como. Ah, mas acho que ele colocou o outro estilo do Marshmallow aqui embaixo, não colocou? Acho que eu tinha visto antes. Deixa eu ver. O outro estilo do Marshmallow, né? Que foi lançado aqui, ó. O estilo dele preto e douradinho. É, não, eu prefiro a versão original. Então, vai pro lindo esse aqui e a versão dele, né, mais recente, que eu também achei legal, mas vai ficar no legal, né? Vai ficar abaixo da versão original, que é branco, clássico, acho que é, que merece estar ali no lindo. Major Laser. Ok. Ok, ok. O Ninja. O Ninja é da hora, mano. Eu acho a skin dele linda mesmo, eu curto. Eu curto a skin. Ah, essa aqui é muito insana também. Essa aqui vai pro linda. Essa aqui vai pro linda. O Lachlan. Ok. É, tô vendo que vai ficar só o Thor e o Senhor das Estrelas aqui. Bom, aqui tem o TheGraphG, que é da hora também, não vou mentir, vai pro legal. Bom, aqui tem a... Esqueci o nome do youtuber ali, que eu assisto muito, inclusive, que eu esqueci o nome dele. Mas a skin dele é feia, né? Tipo, sei lá. A dos outros, acho que a Epic caprichou mais. Aqui, acho que foi a versão dele mesmo, que ele quis fazer assim, né? Ele até contou a história da skin dele, né? Porque que é tipo um construtor e tudo mais, mas acho que vai no feio. Aqui tem o John Wick, que é da hora. Será que entra no linda? John Wick. John Wick, John Wick. Deixa eu ver, eu tô analisando o que que tem no linda ali, ver se dá pra colocar. Acho que dá, acho que dá. O Predador, mano. Eu acho legal. Muita gente não gosta, mas eu curto o Predador. Eu gosto de usar ele também. Então vai, vai. E eu não tô falando só do personagem, né? Como eu curto muito o personagem, eu acabo achando ele muito da hora também, tá ligado? Tipo, a questão de beleza da skin. Bom, aqui do Alien. Essa aqui eu acho que é feia, pra ser sincero. O Alien, eu acho mais ok. O Alien, eu acho mais ok. Exterminador do futuro. Aqui vai no ok. E o Robozão, né? E o Exterminador, vai, não poderia ser melhor, manos. Não sei, acho que se a Epic tivesse feito, né? Um estilo do Arnold Schwarzenegger, ia ser muito da hora, né? Não tem, mas vai ficar aqui no Poderia Ser Melhor. The Walking Dead. E aí? The Walking Dead. A Michonne. A Michonne e o Daryl, eu acho que vão no ok. Não achei assim, né? Sensacional. Essa aqui vai no feia. Será? Será? Snake Eyes, né? Vai no... Eu vou ter que descer alguns do feia pro horrível depois, tá? Mas isso eu vou ajustar depois. Aqui é do John Wick, né? Esqueci o nome dela. Mas vai no ok. Não acho tão da hora. Ah, esse aqui eu acho bonita. Esse aqui vai pro legal. Hum... O xerife, né? O detetive lá do Stranger Things. Ok, ok, né? Aqui tem o... O Demogorgon. Ai, eu fico muito em dúvida. O Demogorgon... É da hora, né? Tipo, não merece... A skin é feia? É feia. Tá ligado? É feio. O personagem é feio. Mas a skin é da hora. Não tem como. Acho ok. Acho ok. Não... É, vou deixar no ok. O Deadpool eu acho legal. Aqui tem outro... É, tanto Batman que eu já nem sei, tá ligado? Vamos ver. Eu coloquei um Batman aqui. Um Batman no legal. Tá, eu vou deixar esse aqui. Esse aqui eu acho que é o Batman Zero, né? Eu vou botar esse aqui no legal também. Porque eu acho que o Batman Zero ficou um pouquinho mais feio que os outros. Aqui tem outro estilo da Arlequina. Que, pra ser sincero, também ficou muito insano. Então, eu vou deixar no mesmo nível da outra. O Neymar eu achei muito da hora. Vamos ver se ele vai no legal ou vai no lindo aqui. No legal... Lindo... Legal... Não, o Neymar vai no legal. Vai no legal. Bah, aqui tem a do Jordan, né? Essa aqui eu acho linda, hein? Essa aqui eu acho linda. A masculina eu acho legal também ou no ok? Na real, eu vou deixar no ok. Porque só o rosto do personagem me chateou, tá ligado? Ah, aqui tem a parceira com o Battle Breakers. Essa aqui eu acho feia. E a skin feminina eu acho bonita. Mas também não é linda, né? Eu vou deixar no legal. Aqui tem o estilo do Caveira, o Neon. Poderia ser melhor. Essa aqui eu acho que poderia ser melhor, né? Não sei. A época não botou tanto detalhe assim. Eu nem lembro por que isso aqui tem parceria. Não lembro, pra ser sincero. Ah, aqui vem aquelas skins daquela parceria que eu também esqueci o nome, né? Que é meio do futuro lá e tal. Que eu vou colocar tudo no feio, mano. Tipo, o que que eu posso dizer? Skins padrões, né? Skins genéricas com o traje ali da parceria, mas o traje eu não curti muito. Então vai tudo pro feio. Vai tudo pro feio. Ah, esse aqui é da hora. Esse aqui vai pro lindo. Esse aqui é o Mutano, né? Aqui tem outro estilo da Mulher Gato que eu não curti. Prefiro a versão original. Então essa aqui vai pro feio. Não, não, não. É que... Ah, não. A Mulher Gato eu acho que eu vou subir, né? Ela merece estar no legal aqui. E o estilo dela, o outro eu acho que vai no ok. É, a Mulher Gato eu acho que vai no legal. Ah, essa skin aqui eu achei muito da hora, né? Essa skin aqui foi meio lançada do nada. Vai pro legal aqui também. É, Deathstroke eu acho que não, hein? Não curtiu. O Superman eu acho da hora. Aqui tem os dois estilos dele. Os dois pra mim são bem legais. Não sei se entra no legal ou no lindo. Acho que vai no legal, né? Vai no legal. Aqui o Coelhão, mano. O Coelhão eu acho bem da hora. Vai no lindo, Coelhão. E esse estilo dele com máscara vai no ok. Não, vai no legal, né? Já que o outro foi no lindo eu prefiro a versão sem máscara mesmo. Aqui tem o Rick. O Rick é bem da hora. O Rick é bem da hora. Vai pro lindo. Aqui tem o Marco Reus. Né? Os dois jogadores. O Marco Reus e o... Eu vou deixar os dois no ok, vai. Os dois no ok. Ih, deixa eu botar aqui do ladinho aí. Os dois no ok. Aqui tem o Thanos. Ok também. É, vai ter muito no ok, né? Que bom que eu criei essa categoria. O Loki. O Loki é legal. O Loki é legal. Não tem outro Batman. Mano do céu, eu tô perdido já nos Batman. Eu tô muito perdido. Ah, esse aqui é o Batman com armadura lá, né? É, esse aqui eu já não achei tão tri. Esse aqui vai aqui pra baixo. Vai no feio pra mim. Vai no feio. Aqui tem o Lebron James. Que eu acho esse estilo dele muito da hora. Vai pro legal. Né? O estilo do Space Jam. E esse aqui... É, vai pro legal também. Os dois estilos são legais. O Corvo... O Corvo Pool e Abraço Pool. São skins, né? Que a Epic Games deu uma recicladinha, né? Pra colocar estilo Deadpool. São legais esses skins? São. Mas... Ah, tô em dúvida. Mas nesse contexto, né? Que são tipo skins meio que... Não, não, não. Eu vou deixar no ok, vai. Vou deixar no ok. Não merece ser feio, não. Essa aqui eu acho feia. Não, vai. Vamos estrear a categoria horrível. Essa aqui vai pro horrível. Se não me engano, né? Foi pra ser com a Xbox lá, né? Uma skin que já tem o jogo, só que... Numa cor diferente. Ah, a Glow é bonita, hein? A Glow vai pro linda. Vai pro linda. Essa aqui eu também acho muito feia. Também é da Xbox, se não me engano. Essa aqui vai pro feia. Eu... Eu... Eu estreei só aqui, né? Categoria horrível, né? A skin de Xbox aqui, no caso. A galera da Xbox deve tá tiltada agora. Mas... Na minha opinião, acho que não ficou tão legal, não. Ah, essa aqui já é legalzinha. Essa aqui vai pro ok. Essa aqui é bonita. Essa aqui vai pro legal. Ou será que vai pro linda? Não, a Glow é mais bonita aqui. Eu vou deixar no legal. Ah, essa aqui é bonita. Essa skin eu acho bem da hora, né? Uma skin que eu vou colocar até no linda aqui. Tipo, uma skin bem exclusiva. Que eu achei bem da hora mesmo, o estilo dela. Deu curto. A skin do Galaxy é legal. Vai pro legal. Essa skin aqui, né? Muita gente curte. Também curto. Vai pro legal. Essa aqui eu acho feia. Feia ou horrível? Feia ou horrível? Vai pro horrível. Vai pro horrível. Só pra deixar aqui, ó. Essa aqui é do Nintendo Switch, se eu não me engano. Essa aqui eu também acho feia. Acho que não é horrível, mas feia. O Iconic. O Iconic é da hora. Deixa eu ver se ele merece vir aqui por lindo. Ou ficar no legal. O Iconic. O Iconic. Ah, não. Vai, vai por lindo. Vai. A skin é diferenciada. Agora tem do Ghostbusters. Ó, o Ghostbusters. É a mesma coisa que esse aqui, né? Skins genéricas. Personagens genéricos. Só que o traje do Ghostbusters eu acho mais da hora que esse traje futurista. Então. Não, quer saber? Isso tudo aqui vai no poder esse melhor, né? Não tem categoria melhor pra isso. E as outras também. Porque o Epic Games simplesmente só fez o traje, né? Pras skins. E não trabalhou no personagem. Então. Todos esses aqui vão pra poder ser melhor. Acho que realmente se encaixa. Tá ligado? Acho que se encaixa. Então eu vou colocar tudo pra cá. Esses outros aqui também. Agora o Bugha. O Bugha ficou legal. Ficou legal, na minha opinião. A skin ficou bem legalzinha. Vai pro legal. O estilo dele, o outro, também vai pro legal. Essa aqui. Nossa. Tinha esquecido total dessa skin. Já vou colocar isso aqui no feio. Essa aqui, manos. Vai pro... Não. Vai pro feio. Vai pro feio. Vai pro feio. Agora vem outras do Street Fighter. A Kami. A Kami é muito linda, né? A Kami é linda. Vai pro linda. Chega ao nível Shanley? Talvez chegue, hein? É discutível. Eu curto muito a Kami também. Agora o... O topetão raspado, né? Eu esqueci o nome do personagem, mas que tem o... O topetão cortado. Eu acho legal a skin, pra ser sincero. Eu acho legal. Então vai pro legal aqui, né? Acho que fica acima desses outros aí. Na minha opinião, claro. Arena Grande eu acho bonita. Eu acho a skin bonita. Vai pro linda. Vai pro linda. Esse aqui é outro estilo dela. Vai pro linda também. Nossa. Já tem muita skin. Nossa. A Gamora. Essa aqui é a definição de poder ser melhor, né? Tipo, a skin é feia. Mas ficou feia porque a Epic Games não trabalhou muito bem na personagem. Vamos ser sinceros, né? Assim como o Serenão das Estrelas, tipo... A Epic Games deixou a desejar na Gamora, né? Essa aqui foi de parceria, né? Veio não faz muito tempo. Eu acho ok. Não acho horrível. Mulher Maravilha. Eu acho linda. Eu acho linda. Mulher Maravilha. Sobe lá. Sobe lá. Esse aqui é o estilo do Mutano, né? O estilo dele de coisa. E eu vou colocar no ok. Eu prefiro o estilo dele de humano mesmo. Aqui tem o Mordy. Que eu acho ok também. Ah, esqueci o nome, né? Do cantor famoso ali. Tem três estilos. Eu achei bem legal essa skin. Essa aqui eu vou colocar no legal. A versão padrão. Essa aqui... Vai legal e esses dois não ok. Prefiro a versão padrão. Ah, essa aqui é a outra versão da Kami. Que eu acho mais feinha que a versão dela ali com o traje original, né? Que é verdinho, que é regatinho ali. Esse aqui vai pro legal. Aqui tem o estilo da Shanley. Ah, tinha outro estilo da Shanley. Tinha até esquecido. Tinha até esquecido. Qual que é a diferença? É que eu não tenho skin. E eu vou colocar aqui nos melhores também. Porque eu não tô vendo muita diferença. Ah, tá. Aqui não tem a parada no zomber ali, né? Muda o traje. É, mas os dois da Shanley são... Acho que são o mesmo nível, né? A da Kami... A da Kami eu vou deixar aqui os dois também no linda, vai. Senão ia ser muito injusto. Will Smith, né? O famoso Will Smith. É legal. Não, é ok, ok, ok. Também não é nada demais. Ah, aqui é o... Esqueci o nome. Esse aqui é legal, mano. Esse aqui é legal. Esqueci o nome. Assisti o filme esses dias, inclusive. Bom, aqui tem da Ferrari. A da Ferrari poderia ser melhor? Eu acho que não. Porque não tem como... Não tem um personagem da Ferrari. Então, as skins eu acho ok. Acho ok. Tem essa aqui que eu esqueci total. Vou deixar no ok também. Só pra fazer médio. Aqui tem o Carnificina, que é da hora. Vai pro legal. Eu não acho ele mais da hora que esse Venom aqui não. Eu prefiro o Venom, pra ser sincero. Então, o Carnificina vai pro legal. Essa aqui eu não curto muito. Prefiro o Coelhão mesmo. Essa aqui vai no ok. Vai no ok. Aqui tem a da Parceria com a Balenciaga agora. O Dogão ficou mais da hora. O Dogão vai pro legal. Essas duas aqui... Vai pro ok. Vai pro ok. Nada assim surpreendente. Que skin é essa? Meu Deus. Que skin é essa? Não estou lembrando. Simplesmente não estou lembrando. Então, eu vou colocar no feio. É da Balenciaga também? Acho que não. Ou é? Nossa, eu esqueci total da existência dessa skin. Enfim. O Venom, né? A versão humana. Eu acho ok. Prefiro bem mais a versão dele de Venom mesmo. Aqui tem o Frankenstein. O personagem acho da hora. Acho da hora o contexto todo. Mas a skin... Feia. Eu não usaria. Aqui tem o The Walking Dead. Que... Ok, ok. Não é tão feio assim o personagem. Essa aqui, manos. Quando a Epic tinha anunciado. Eu achei que a skin ia ser bonita. Mas depois eu vi o pessoal jogando e... Vai, vai pro horrível. Vai pro horrível. A quarta aqui do horrível. Aqui tem os personagens do Duna que... Não me chamou atenção. Vai pro feio. Os dois. Tipo... Sei lá, tá ligado? Não vi nada especial. Aqui tem um outro estilo da... Ah, né? Essa aqui é a outra skin, né? Que eu achei bem pior, né? Bem pior. Essa skin aqui do que a skin original da Arena Grande. Essa aqui vai pro ok pra mim. Os dois estilos. Vai pro ok. Ah, aqui tem Resident Evil. Bom. Ok aqui. Mas... Mas... A Jill. A Jill é muito bonita. A Jill vai pro linda. Deixa eu... Arrastar aqui pra cima. Não. Opa. Aqui é legal. Vai pro linda. A Jill vai pro linda. E o estilo dela sem a boina. Eu acho um pouco pior. Mas vai pro linda também, né? Não merece ter uma categoria abaixo. Sobe, sobe, sobe. Nossa senhora. Quanta skin. O Batman que ri. É da hora. Eu acho legal. Sobe. Vai pro legal. O Chapolin. Chapolin é da hora. O Chapolin é da hora. Vai pro legal. Vai pro legal. Ah. A do LOL, né? A Jean. A Jean. A Jean é bonita. E agora? Vai pro legal ou vai pro linda? Acho que merece estar no linda. Já vi o pessoal usar na partida. Eu não tenho skin, mas... É linda. Ah. Esse aqui é bonito também, hein? Ai, meu Deus do céu. Nossa. Tá chegando o Naruto ainda. Meu amigo. Ainda tem muita skin boa. Essa aqui eu vou deixar no legal. Não vou colocar no linda. Tem umas melhores ali. Vamos ver. Os quatro personagens do Naruto. O Kakashi pra mim foi o melhor. Eu vou colocar o Kakashi no linda. É. O Kakashi foi o melhor. Pra mim. Dos quatro. E o resto vai no legal. Deixa eu subir os três aqui pro ok. Pra colocar aqui no legal. Tipo, se a Epic tivesse feito, acho que a versão não anime, né? Porque a Epic fez a versão anime, que tipo, eu pelo menos não acho tão da hora como a versão original, tá ligado? Tipo o Wii, que é meio que versão anime, né? Vou dizer assim. Versão dessas de desenho. Se tivesse feito os personagens do Naruto numa versão original ali do Fortnite, acho que teria ficado mais bonito. Mas o Kakashi, pra mim, chamou mais atenção, né? Chamou mais atenção em questão de beleza da skin mesmo. Aqui tem mais parceria com loja de roupa que... Sei lá. Essas aqui eu não achei bonita não. Vai pro feio. Aqui tem a múmia, que eu acho feia. A múmia eu acho que ficou feia. O Nick Fury. O Nick... É... Eu também não achei a skin bonita, né? Porque é um personagem que eu não usaria, assim. Tipo, eu curto o personagem, mas como eu falei, né? Só beleza de skin por aqui. Bom, agora, essas aqui do Jordan... Com certeza poderiam ser melhor, né? A outra parceira do Jordan. Por quê? Porque a Epic pegou a skin genérica, né? Que já tinha no jogo e mudou a cor. Bah, isso aí me decepcionou. Homem-Aranha. Ficou muito da hora. Ficou muito da hora. Vai por linda. Não chega a ser... Nossa, só tem skin feminina aqui, né? É que não adianta. Eu prefiro skin feminina. Homem-Aranha chega cedo e diz melhor? É discutível. É discutível. Mas não sei. Essas aqui são muito bonitas, né? Não, Homem-Aranha eu vou deixar no linda. Ai, que tem os estilos dele aqui também. Meu Deus, cara. Homem-Aranha é muito massa. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar no linda. Os três Homem-Aranha. Talvez depois eu suba. Realmente é bem... É bem discutível. Aqui tem o Homem-Aranha no Tom Holland. Ah, mano. Esse aqui também ficou muito da hora. Vai, vai tudo no linda. Depois eu vou ver o que eu vou fazer. Bom, aqui tem essas aqui, né? Que foram lançadas nessa temporada. Aqui eu achei feio. Também não... Ou será que poderia ser melhor? Não, não. Vou deixar no feio. Vou deixar no feio. Hum... Não ok. Não ok. Prefiri muito mais o Tom Holland mesmo. Aqui tem um Boba Fett. Que pra mim é ok. Mesma coisa que o Mandaloriano, tá ligado? Tipo... É legal, é. Mas... Olhando aqui os outros skins, eu acho que eu vou deixar no ok os dois. E por fim, então, né? Tem as skins do Cobra Kai. Pra mim, o Jonesy... Ficou da hora. Eu vou deixar o Jonesy no legal. E a skin feminina eu vou botar no poderia ser melhor. Tá ligado? Porque eu acho que o Jonesy combinou bem mais, né? Tipo, com a bandaninha ali na testa. Parece bem mais, né? Um lutador mesmo ali de Karate. Já a feminina, sei lá, né? Não me chamou tanto a atenção assim. Então tá feito aqui, mano. Mas a Tire List, né? Foi demorado porque tem muitas skins. Né? Mas acho que foi um vídeo bem diferenciado. Mas agora eu vou dar uma modificada aqui, né? Porque aqui embaixo, no horrível, Ficou só quatro skins. Acho que eu vou descer algumas do feio pro horrível. E aqui em cima é a mesma coisa, né? As melhores... É que as melhores também tem que ser uma parada mais exclusiva. Se vê, tem a Mística. Tem as aqui que eu sempre esqueço o nome. Mas é da Força X lá da Deadpool. A Shanley e a Arlequina. Tem tipo quatro skins, né? Porque aqui tem duas skins com... Com dois estilos cada. Eu acho que eu vou subir Homem-Aranha, mano. Acho que Homem-Aranha merece. Merece os três estilos, né? Porque não tem. Os três estilos dele estão muito lindos. Tom Holland fica aqui no lindo. Deixa eu ver se alguma mais merece subir. O Coringa, né? O Coringa é muito massa. O Coringa é muito massa. O Coringa é muito massa. Ó, olhando o resto... A Cami também, né? Meu Deus do céu. Adio. Mas não sei, hein? Acho que o Coringa talvez suba. Não, vai. Eu vou subir o Coringa, vai. Tem um da DC. Ah, não. Se bem que a Arlequina também tá aqui. Mas o Coringa acho que merece. Merece tá aqui. É uma skin muito da hora. Olhando as outras, acho que nenhuma sobe. Talvez a Dio. Talvez a Dio. A Dio ficou muito da hora, né? A Dio ficou muito da hora. O Mutano. Mas acho que não, acho que não. Acho que eu vou deixar assim, manos. Mística. Essa aqui que eu esqueci o nome. Arlequina, Shang-Li, Homem-Aranha e Coringa. São as skins que eu coloco aqui no melhores. Lindas, né? Tem várias aqui. No legal, tem muitas outras. No OK, tem mais ainda. No poderia ser melhor. Naquelas skins que a Epic Games meio que não trabalhou muito, tá ligado? Na minha opinião, poderia ter sido melhor. E agora eu vou descer umas das feias aqui pro horrível, né? Porque o horrível, deixar só essas quatro aqui é maldade. É maldade. Eu juro pra vocês que eu não lembro de onde é esse personagem. Essa skin. Então, só por conta disso eu vou descer pro horrível. Não, não, vai. A skin não é horrível, não. É feia, mas não é horrível. Deixa eu ver. Deixa eu olhar outras aqui. Pra ver se alguma merece cair a mais aqui. Não sei. Snake Eyes? Não. A Múmia, a Múmia. A Múmia acho que cai. A Múmia acho que vai pro horrível. E acho que fica nisso, né? Não sei. O Arraia Negra, talvez. A Arraia Negra não é horrível. Esse cabeção dele não ajuda, né? Cabeção do Arraia Negra não ajuda. Mas é um personagem que, sei lá, tipo, ele tem essa pegada bem do mal, assim, que acho que se encaixou nele, tá ligado? Só por conta disso eu não vou colocar no horrível. Ah, vai ficar assim, vai. Cinco skins no horrível. E nas melhores tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. É, deixa assim, então. Cinco no horrível e seis nos melhores. E o resto, né? E tem várias. Mas enfim, rapaziada. Espero, né? Que o cara tenha colocado todas as skins aqui de parceria, né? Eu acho que ele colocou tudo. Eu não conferi nem pra vestir a todas, porque são muitas parcerias, muitas skins. Mas enfim, né? Tá aí um vídeo diferente que eu queria trazer hoje aqui pra vocês, né? Peço desculpas caso o vídeo foi demorado, mas é porque não tem como, né? São muitas skins aqui pra classificar. Né? Comenta aí embaixo a sua opinião, né? Com certeza você não concorda, né? Com muitas das skins que eu coloquei aqui, porque cada um tem a sua opinião, né? E como são muitas skins, eu tenho certeza que vocês têm opiniões diferentes. Então comenta aí o que você acha que faz sentido, qual skin você acha que merecia ter ficado um pouco mais em cima, mais embaixo, né? Enfim, comenta aí a sua opinião, beleza? E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão, porque me ajuda muito também. Então é isso, manos. Valeu, falou, se eu fui! E se você gostou do vídeo,